Oi meus amores, já de lacração já está aqui na barraquita da família Rio Negro. Gente, vocês podem comprar tudo de fruta e legumes aqui na rua Monsenhor Cosco através do Oguimarães. Olha a qualidade das frutas, gente. Top. Isso que ainda está colocando todas as frutas e legumes aqui. Eu super indico a todos vocês, venha comprar aqui na minha barraca. Top. Tudo de legumes, daqui a pouco eu vou levar minha compra, mano. Babadeira. Fresquinha, fresquinha, tá bom, mano? Mano, sexta-feira vai comprar aqui na barraca que está na família Rio Negro, tá bom? Enquanto isso, gente, eu vou contar uma história babadeira. Já quero mandar, sim, o beijo para todos os meus fãs do Brasil. De chique, chique. Oi, gata. Hoje eu estou radiante e gostosa. Mandar um beijo, vai. Ai. Gente, mandar um beijo para a Denise, que ela mora em Brotas, de Macaúbas. Ai, um beijo para os meus brother. É o Denilson, adoro. Anderson, Vitor, Dadaz, Zé Bodeiro, Dinha, minha amiga também. Jossiara, Rodrigues, Quitéria, Itamar, Jair. Gente, um beijo para todo mundo do Porto de Palha. Barro Vermelho, Jatobá. Goiabeira, adoro. Alto Grande, Buriti. Vanderlei, Surubim. Cabeça Surubim, né? Forquilha, Adoro, Novo Tinga, Mataboi, Anjico, Besouro, Copixaba. A bicha está famosa, viu, bicha? Já mete o dedo no canal, compartilha, se inscreve, deixe nos comentários. Mana. Olha o lacração, mas a minha vida está tão corrida. Ah, o que aconteceu? Deixa eu ir por aqui. Bicha, sabe o que aconteceu? Bom dia, rapazes. Oi, amores. Deixa famosas. Olha, adoro. Mana, sabe o que aconteceu? Assim, a pessoa, quando ela incute por uma pessoa, independentemente homem e mulher, a pessoa faz o impossível. E eu sou uma delas. Tá. Eu estava no lugar. E aí me falaram assim, Xandinho vai ter uma festa ao povoado. E as pessoas queriam me ver nessa festa. Mana, peguei minha moto lacraçando e produzi todinha. E fui. Peguei a estrada e fui. Você já fez uma loucura dessa, gente? Sair para ir atrás de uma carne molhada. Eu, no meu caso, fui atrás de um boy. Eu... Quase eu falo. Tá. Ai, menino. Aí, mana, tá. Peguei a moto lacraçando. E aí, lacra? Mano, eu vou encontrar coisa aqui nessa feira hoje. Vamos tudo comendo. Tá, vamos voltar para a história. Ai, o que é aquilo ali naquela barraca? Eu vou passar por lá. E aí, lacra? Mano, aí eu estou indo na estrada. Estou indo, estou indo, mana. E começa a escurecer, né? Aí eu passei no Alto Grande. Eu não vou falar nem o povoado onde eu fui. Aí eu passei no Alto Grande. Aí as pessoas falaram assim, Xandinho, você está indo para onde, sua bicha? Falei, ah, estou indo em uma festa, né? Eu sozinho em casa, solitária, tá. Mana, peguei e continuei a minha viagem. E eu indo devagarzinho, mana, para gravar a estrada, que eu gosto de gravar para colocar nos meus stories. Mas, bicha, aí começou a escurecer. Eu falei, ô meu Deus, esse lugar nunca chega. Ô meu Deus. Vou por aqui. Ai. 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 Tá, vamos lá. Aí, bicha. Peguei assim e... Escurecendo, escurecendo e eu indo, né? Menina. Daqui a pouco eu passei numa estrada, tinha um cemitério. Gente, tem pessoas que tem pavor de cemitério. Eu sou umas que eu tenho pavor de cemitério. E aí, lacra, tudo bom? É da comunidade também, né? Olha lá. Da comunidade LGBTQIA+, adoro. Beijo, olha a gata lá. Aí, bicha. Passei em torno a porta do cemitério. Mana. Travou as quatro... Mana, tá. E aí eu continuei, continuei. E o areão começou, né? Eu falei, pronto. E eu atolava na moto. Não tava nem chovendo esse dia. E eu atolava, atolava, atolava com a moto. Mana, aí escureceu. Nisso que escureceu, mana. Eu só vi as estrelinhas. Eu falei, ô, meu Deus, me guia. Que que a bicha veio fazer atrás dessa festa, meu Deus? Tá. Rapariga. Eu não me perdi na estrada, bicha. Porque eu tinha ido lá só a primeira vez de carro. Aí eu falei, ah, é rapidinho de moto. Rapidinho? Bicha, eu enzoquei assim pro lugar. E aí tinha um homem. Me enzoquei assim. Eu fiquei olhando assim, tudo no escuro. Eu falei, onde que eu tô aqui, né? Mana, eu tava, era do lado do cemitério, mano. Aquele monte de cruzinha. À noite, eu naquele pavô. Falei, meu Deus, meu Deus. E a moto atolada na areia. E eu saí da moto, empurrando, empurrando a moto, bicha. Rapariga. Daqui a pouco, quando eu olho, um homem, um veinho. Você tava fazendo lá o quê, veinho? Com um monte de cachorro. Acho que ele tava lá virando lobisomem. Só podia virar, tava lá virando lobisomem, né? Aí, mana, eu no medo, no medo. Naquele areião. Até que eu consegui tirar a moto da areia, mana. Porque lá, quando vai pra lá, é areia. Bicha, vai vendo lacração. Aí eu consegui. Aí eu continuei a minha viagem, mana. Mana. Ai, diacho. Aí eu consegui, aí eu consegui pegar o caminho lá. Onde que eu tinha que... Aí, quando eu tô chegando bem perto, já começo, eu vi os paredões. Pá, 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 pá. Aí a bicha já tá chegando. Oi. Neguinho das baterias. Um beijo pra todo mundo da Utinga. Tá, rapariga. Vai vendo. Aí só vi os paredões. Aí, ô, mana, quando eu cheguei nessa festa. Eu parei a festa. Eu não vou entrar nem muito em detalhes. Porque quando eles me verem, eles não resistem. Toda bombada, toda gostosa, né, querida? Toda produzida na make. Toda no perfume importado. Rapariga. Vai ver. Mano, eu vou falar. Vou rasgar o verbo. Sabe quando aqueles cachorros tá tudo no cio? Mano, há mais de 20 atrás de mim. Eu falei, misericórdia. Mas assim, eu fui pra curtir, né? Pra me divertir, né, mana? Porque quase eu não saio, né? Babadeira. E aí eles ficam assim, xandinho, lacração, xandinho, lacração. Que é babado, mano. Né? Então, assim, quando vocês me verem, vocês me respeitam, tá? Mano, aí eu curti. Coisa foi pra voltar, bicha. E pra voltar da festa destruída que eu tanto dancei. Isso que eu não bebo, né? Nem bebi naquele dia. Mano, eu vim, cheguei em casa destruída, cansada. E eu olhando, né? Aí quando eu tô voltando, um monte de vaca de boi na estrada. Eu falei, pronto. É hoje que eles não querem me deixar embora. É hoje. E eu gritando, bicho, falando assim. Sai, vaca. Sai, boi, da minha frente. Essa vaca, quer esse boi, né? Na estrada, menino. Não estavam me deixando eu passar. Aí, mano, eu gritando com as vacas, parei a moto, falei. Sai, vaca. Sai, boi. Eu quero passar. Eu quero ir embora pra minha casa. E os boi com aquele zoião, assim, pra mim. Eu falei, pronto. Já tinha 20 lá atrás de mim na festa. Agora, essa renca de boi e de vaca era próximo ali de uma fazenda. Sabe? Até que eu falei assim, você não vai sair, não? Peguei um pau, mano. Ai, eu só sei que eu peguei um pau. Assim. Oi. Ai, a professora que trabalha comigo. Não quer aparecer, né? Vai lá, vai ficar famosa. Um beijo pra todo mundo da Associação dos Cocos. Ela dá aula lá. Ai. Mano, eu só sei que eu peguei o pau, passei. Assim, comecei a bater nas vacas. Até que as vacas saíram os boi. Aí, eu peguei. Menina, eu peguei, vim, mano. Cheguei em casa. Falei, nunca mais vou pra esse povo voar da noite de moto. Nunca mais. O medo, mano. O pavô. Imagina aí. E eu orando. Deus me guia. Deus me guarde de babadeira. Até que deu certo, mano. E cheguei na minha casa. Sabe? Aí, só vi os comentários depois. Falou, Xandinho, você causou na festa, viu? Oi, meu amor. Aí, eu falei assim. Eu só vou na festa pra causar, meu amor. Porque Xandinho é lacração, tá? E foi isso que aconteceu. Cada coisa que eu já passei, gente. Gostou, dá o joinha e compartilha. Que hoje é dia de feira.